Fala pessoal, todo mundo chegando já, mais uma live da Bodymetrics, fala Diego E aí, pessoal chegando, e aí Ju, beleza? Hoje o bate-papo vai ser bacana, hoje nós vamos conversar com o treinador Rafael Menezes Responsável, criador, fundador da Titan Sports, uma assessoria esportiva bem legal Que vem crescendo cada vez mais E fala Thiago, beleza velhão? E ele vai trazer pra gente aí bastante informação sobre estratégias, né? Do treinamento e nutrição pra atletas de endurance Vai ser um bate-papo bem bacana Lembrando a todos que nossas lives são beneficentes Então, sempre em prol de uma instituição A live de hoje é em prol do Lar São Francisco Que é um asilo aqui de Araraquara Então, quem puder colaborar, fica aqui nos comentários Aqui tá fixado, a gente consegue ter os dados da instituição Bacana? Então, é só o pessoal anotar aí E no final fazer as doações pra ajudar mais essa entidade aí Que a gente tá fazendo essa live em prol dessa instituição Que tá todo mundo precisando Coach personal, seja bem-vindo Vai ser legal essa live, hein? Pra pessoal da área de treinamento, hein? Vai ter bastante informação bacana Pessoal da área de nutrição Que tem atletas de endurance Ou que não tem ainda, mas que querem informações Principalmente informações de uma pessoa que tem uma vivência prática Muito grande nessa área Fiquem atentos aí Porque vai vir bastante informação relevante aí pra vocês O Rafael, o nosso convidado de hoje Além de treinador, né? Responsável pela Titã Sports Ele também é atleta, né? Ele também é atleta de alto rendimento mesmo Não amador, atleta profissional, né? Fala, Fabinho Tá bom? Seja bem-vindo aí, Cury Então, assim, é uma vivência bem legal Porque ele vai trazer dois tipos de visão, né? A visão profissional E a visão de atleta, né? De quem vivenciou realmente Não só no cenário amador, né? Mas no cenário profissional, né? Todas essas estratégias Que a gente tá propondo aí como tema pra vocês, né? Tô aguardando ele aparecer por aqui Pra gente convidá-lo pra dentro da live Deixa eu ver aqui Eu acho que o Rafael ainda não tá presente aqui com a gente Ah, tá aqui já, poxa Tava de espectador, né? É que ele entrou com o perfil da Titã Sports Que é a assessoria dele E a ele aí, ó Fala, galera Coach Menezes Beleza? E aí? Como é que você tá? Tudo bem Eu tava... Eu... Por um momento eu me esqueci Que você ia entrar com o perfil da Titã E aí tava aguardando você entrar Você já tava ali de espectador, já, né? Já, já tava Já tava Eu não conseguia te chamar, assim Eu tava esperando você me chamar Ah, então Então eu tava falando pro pessoal, né, Rafa? Pra gente começar a live Que nossas coisas são beneficentes, né? Então Sim Aqui nos comentários Fica o tema fixado aqui E fica os dados da instituição Pra quem quiser colaborar Então Como a gente Eu venho sempre dizendo nas lives, né? A gente traz um profissional aí De renome Pra trocar e agregar conhecimento aí pro pessoal E de forma solidária, né? Espontânea Lógico Lá São Francisco, né? É E a gente tá querendo tentar Tocar os corações aí das pessoas Pra também fazer as doações De forma solidária E espontânea Vamos doar A conta fica aí, né? Na fixada Só clicar no fixado aí Que vai aparecer direitinho Que você tem que fazer, né? Exatamente E aí fica o tempo E qualquer contia também, né? Não importa, né? O importante é a gente Doar um pouquinho O importante é a gente ajudar um pouquinho Que se todo mundo ajudar um pouquinho A gente já fez uma diferença aí Acabou Lógico Muito legal Muito legal Eu tenho acompanhado as lives Eu acho A iniciativa Putz, muito bacana Show de bola E aí tava falando, né? Pro pessoal Que Hoje a gente vai poder trazer Assim, vai trazer bastante conteúdo Sim Teórico prático, né? Porque vem de um profissional Mas que também tem a vivência prática E não só do Na questão do atleta amador, né? Mas do atleta profissional, né? Que é um olhar bem diferente Do que o pessoal que tá no esporte amador tem, né? A vivência é totalmente diferente Eu acho que isso é bem legal Agrega bastante pra outros treinadores Que estão com a gente Agrega pras pessoas que são entusiastas aí do esporte Para os nutricionistas também Que vão se deparar com esse tipo de público, né? É Cada vez mais, né? Vem crescendo bastante E aí, assim Estratégia de treinamento e nutrição Para atletas de endurance É bem abrangente, né? É É bem abrangente Mas a ideia também é trazer uma coisa É o que eu passo para os alunos Bem prática, sabe? Muito do que eu vivenciei Mas também voltando para um público amador Porque eu sempre enclaro O profissional é um público E o amador é outro Um grande erro que o pessoal já comete É tentar fazer o que o profissional faz Sendo um atleta amador, entendeu? Principalmente iniciante Então a gente vai tentar aí Colocar algumas diferenças, né? Sobre O que o profissional pensa O que um amador pode pensar no início Como ele deve treinar para uma prova de endurance Tempo de treinamento O que influencia isso No resultado dele, né? Para o pessoal que não me conhece aqui Carlinhos Vou me apresentar rapidinho, né? Lógico Sou o Rafael Tenho uma assessoria esportiva Chamada Titan Sports, né? Mas antes da assessoria O Carlinhos me acompanha há anos A gente já se conhece pelo menos Há uns, sei lá, 8, 10 anos Mas eu fui atleta profissional de triatlon Durante uns 15 anos Vivi do esporte durante bastante tempo Passando pelo triatlon Desde o sprint triatlon Até o famoso Ironman, né? Então eu acho que eu tenho todas essas etapas do triatlon, né? Cara, desculpa Eu tô rindo Porque eu tenho uma passagem Que você me contou Que eu acho muito engraçado Porque quando você vai falar de Ironman O pessoal até enche a boca, né? O famoso Ironman É, exatamente Tem uma passagem que você me conta Que eu nunca esqueço Você tava numa reunião Com uma reunião dessa Churrasco, sei lá E aí estavam comentando, né? Não, meu amigo é triatleta, né? É Não, isso aí foi Ah, não Você faz triatlon Não, mas você já fez Ironman? Não Ah, meu amigo faz Ironman Ele me destruiu Não Não Eu tava numa etapa de circuito mundial Em Routen Na Holanda E antes da prova, assim No briefing técnico ali e tal Um cara brasileiro abordou a gente Falando e tal A gente falou Não, a gente tá disputando Vávio com os jogos de 2012 Era, né? A pontuação E a gente falou Não, a gente tá puxando Vávio com os jogos olímpicos e tal E aí ele falou Nossa, bacana Mas ele falou assim Tipo Mas eu tenho um amigo Que faz Ironman Tipo assim Porque você não é ninguém Quanto tempo Dizendo essa prova aí? Duas horas Ah, então Esquece Esquece Sim, sim Isso é bacana Eu vou deixar você Falar um pouco Mas eu também Como praxe É que eu Não Lógico Perguntinhas aqui Pra gente Direciona Direciona aí Não Então, assim Eu É Quer ver Uma coisa Vamos deixar Vamos deixar uma coisa clara Assim, eu acho bacana Não sei se você concorda O que é esporte de endurance E o que é esporte de velocidade Né? Porque Endurance Pode ser Uma prova de 3 mil Um metro é um esporte de endurance Não é Tipo É um meio fundo Uma prova de 10 quilômetros É um esporte de endurance Acho que ainda Não chega a ser um esporte de endurance Tem característica totalmente aeróbica Mas não é um esporte de endurance A gente tá falando de esporte De provas Acima de 2 horas De duração Né? Daí pra mais Passando pelo Maratona Ultramaratona Ironman Ultras Ironmans Então esporte de endurance É isso O que é um esporte de velocidade? Aí são os famosos esportes de 100, 200 metros No atletismo Na natação 50 e 100 metros Ali No máximo Né? Então Endurance Acima de 2, 3, 4 horas E velocidade ali 30 segundos 40 segundos Até 40 segundos Né? A grande diferença Acho que desses esportes Também tem muito isso Que eu vejo em dia Parece que quando você É um velocista Ou é um cara Que corre 5 quilômetros Você também Não tem tanto valor Para um cara Que corre em uma maratona Né? Acho que são características Diferentes Assim Sim Nos dois esportes De velocidade De endurance Isso é muito interessante Você quer chegar O mais rápido possível Né? Então quem é mais rápido Que ganha Com certeza Isso que eu tento passar Para os meus alunos Aí Os esportes Se tornam difíceis Nessa situação Sim Porque quando você Num esporte de velocidade É difícil alguém vai lá Para completar Uma prova de 100 metros Né? Não Por isso que tem mais gente A partir do momento Que a pessoa entende O que é a velocidade Isso E a característica Daquela modalidade E se ela se inserir Ela vai ver Quão difícil que é Superar os tempos Que os caras fazem Né? É É É Para aqueles simples 100 metros Né? É Simples 100 metros E para baixar aquele 0,10 centésimo Né? Sim E aí Aí é que tá Tipo Nos esportes de velocidade Existem mais gente treinada Do que nos esportes de endurance Até Entendeu? Porque ninguém entra Num esporte de velocidade Sem treinar É difícil Até tem Né? Mas Ex-nadadores Mas Normalmente O cara não vai lá Para correr 100 metros E não está treinado Para aquilo Né? Sim No esporte de endurance Envolve o componente Superação por tempo E não Por qualidade De De performance Aí Que acontece Alguns exageros Muitas pessoas Que não estão Aptas A A fazer aquilo Acabam Se metendo Ou praticando E aí vem Lesões Frustrações Enfim A gente vai bater Um papo Sobre isso Né? Quanto de maturação A gente tem que ter Para fazer um esporte De endurance Pensando em Velocidade Por que não pensar Em velocidade Num esporte de endurance Né? Sim Essa era uma das perguntas Que eu tinha colocado aqui Né? É inevitável Né? Eu levar A gente falar De endurance E eu não falar De triatlon Eu não falar De... Sim Porque a gente Se envolveu Né? De certa forma Você é triatleta Eu acabei Praticando triatlon Também Então a gente Acaba... Então assim Uma das perguntas Que eu tinha separado Justamente essa Justamente essa Para poder Clarear um pouco Para as pessoas Como você Treinador Enxerga Né? Que o... Considera Na verdade O... O tempo ideal Para um cara Que está iniciando Hoje No triatlon Porque o cara Ele começa Ele começa Fazendo uma das modalidades Normalmente Então ele vai começar A ler nadador Ou ele já é corredor E começa a ver Aí ele compra uma bike E aí quando ele dever Ele está fazendo Uma prova de sprint Aí esse cara Em cinco minutos Ele... Ele entra no site Do Ironman E começa já Sonhar com Um 70.3 No Ironman Quanto tempo Que você considera Para esse perfil Que é hoje A grande maioria Que ele tem que entender Para ter essa maturação Esse prazo Para ele se adaptar De forma segura Sim Sim Eu acho assim É... Vou falar Uma... Que exemplifica muito Isso que você me falou Na minha... Quando eu fiz o Ironman Brasil Na largada Na época Eu largava o profissional E o amador junto ainda O profissional Um pouquinho na frente só E aí um cara Batendo minhas costas Faltando, sei lá Cinco minutos Para largar E olhou para mim E falou Nossa, mas Essa boia está longe, né? Eu falei Como assim? Eu vou ter que até lá mesmo? Eu falei, cara São 3.800 metros Que você vai ter que nadar No mar, entendeu? Então quer dizer Provavelmente é um cara Que realmente estava ali E nem sabia Exatamente O quanto de natação teria, sabe? Você via a cara dele Assustado De ter uma boia Tão longe assim, entendeu? Enfim Eu acho assim Para uma prova de endurance É muito importante Se as pessoas não entendem isso Que o atleta Passe por todas as etapas Tá? Por que isso? Não é porque Ah, Rafael Está sendo chato Que o cara demore Três, quatro, cinco anos Não é Porque isso Vai fazer com que ele tenha Uma performance E vai fazer com que ele Domine a prova De endurance Lá na frente, entendeu? A nível de alimentação Para a prova Ele vai se conhecer muito mais Do que o corpo dele Aceita ou não aceita A nível de estrutura muscular As articulações Tendões Já vão estar mais adaptado A certo nível de carga Né? Porque a gente faz uma maturação Muito rápida E o corpo humano Ele tem um limite de De Como for falar De Fugiu a palavra Mas de Ganhar performance De adaptação Perfeito Ele tem um tempo de adaptação Que não adianta você acelerar isso Não tem como acelerar De uma maneira bruxa Se você acelerar Você vai lesionar Não adianta treinar Se o cara não está preparado Para Um treino de 10 km Não adianta ele treinar 10 Porque ele não vai se adaptar A partir dos 10 km O cara não tem Daninho para ali, né? É Ele vai ter que caminhar Entendeu? Ele vai ter que sair Do esporte Teoricamente Como a sua corrida E vai ter que entrar Em outra modalidade Que é caminhada Entendeu? Mas ele saiu Dali do proposto, né? E isso é muito importante Porque Quando você vem de um esporte O triatlon é um esporte Desde velocidade Velocidade Pro triatlon De 1 hora 50 minutos Até uma prova de 10 12 horas Até um ultraman, né? Quando você vem lá Desde a base Sendo mais rápido Quanto mais rápido você for No short triatlon Eu tenho certeza absoluta Que você vai ser mais rápido Lá no aeroman, entendeu? Isso vai impactar Muito grande Na sua performance Do aeroman Isso vale também Para a corrida Quanto mais rápido Você tem Seu 3 quilômetros Ou 5 quilômetros Mais rápido A longo prazo Você vai ser Numa maratona Entendeu? Porque você vai jogar O seu limiar de performance Lá em cima E depois Com o tempo É só a gente Tentar Aumentar esse limiar E trabalhar nele O máximo possível Para você manter Uma performance Com uma prova longa Então não adianta Você ter uns 5 quilômetros Lento Para você Que eu estou falando Estou falando de atento profissional Cada um Veste a sua carapuça Lento E chegar a querer correr Uma maratona rápido Sabe? É uma coisa que Não combina Quanto mais rápido Eu acredito Quanto mais rápido Você for Melhor você vai correr Uma maratona Em provas De aeróbica Não estou falando Ah, então o Bolt Vai correr uma maratona forte Não É outra característica Na verdade Você está falando Da evolução progressiva Do endurance Do endurance Exatamente Ele vai sempre Aumentando a distância Mas aí assim Para não fugir Da pergunta Que eu fiz Para você Você enxerga Essa trajetória De um prazo Que é considerado Razoável E seguro Ou Que você considera Ótimo De repente Para uma pessoa Que está Agora começando E já começa a viajar Entendeu? Já começa a olhar E falar assim Poxa Meu amigo Falou para eu fazer Com ele Vou treinar com ele Ano que vem Vou correr o 70.3 Sim O cara não sabe O que é Eu acho que Esse cara Menos de 3 anos De prática Eu acho que Ele não está Totalmente preparado Para a prova Isso não quer dizer Aí que o esporte de Enduro Se entra Isso não quer dizer Que ele não possa Completar a prova São duas coisas diferentes Entendeu? Mas eu acho Que se ele tivesse 3 anos Passando por Todos os esportes Passando por Todas as distâncias Passando por Todas as fases De maturação Ali Ele De fato Ele vai completar Mas ele não está Preparado Para aquele conhecimento Todo Que uma prova Requer de 3 horas Aqui a gente Tem que distinguir Completar Do que fazer Com velocidade Lembra? Que o esporte de Enduro É você fazer De uma maneira Mais rápida possível Completar uma prova De aeroman De aeroman De maratona Eu acredito Talvez Menos tempo Mas não é Não tem um custo-benefício Bom Eu acho que ele vai completar Vai ter uma emoção De ter completado a prova Mas eu tenho certeza Que lá na frente Quando ele tiver 3, 4 anos De modalidade Eu vou falar Nossa Hoje eu estou muito Mais bem preparado Para fazer isso Do que eu estava E se eu pudesse Talvez mudar Eu esperaria um pouco mais Então acho que uns 3 anos Sem contar os riscos Que ele correu Nesse percurso De lesões De não Cumprir o projeto Na verdade É Aí que acaba Frustrando Porque às vezes Pensando em Aeroman Acontece muito Em maratona Menos Em minha maratona Menos Mas em aeroman Acontece muito O cara começar o projeto E não cumprir Porque Realmente envolve Muitas coisas Além do treinamento Até coisas familiares E como o triatlo Também tem a natação É um esporte Que você tem que ter Um domínio Um pouquinho maior Dessa modalidade Por mais que possa Roupa de borracha Que é uma coisa Que dá um pouco Mais de segurança Para os atletas Mas você tem que ter Um domínio melhor De mar Enfrentar o mar E isso já aconteceu Bastante Com alguns atletas Que tentaram Acelerar um processo E depois nunca mais Nem fizeram triatlo Porque não conseguiram fazer E se sentiram incapaz De fazer aquilo ali Ou até Tem uns caras Que são até realistas Carinhos Que conseguem fazer a prova Mas no final da prova Eu me falo Rafa Eu não estava preparado Para fazer isso Tipo Um cara que faz um aeroman E vai Caminha os 42 quilômetros Se não aconteceu nada De errado ali Na prova dele Que possa justificar aquilo Ele não estava preparado Para fazer aquela prova É uma prova de andura A gente vê muito Não é Basta alguém assistir Uma prova de Ironman Ele vai enxergar Essa realidade Se não for A grande maioria Não tem essa estatística Mas assim Com certeza A grande maioria Não espera 3 anos Para fazer uma prova de Ironman Ou uma maratona Com certeza absoluta Teve um caso De um aluno meu O Marcão É um cara que adora maratona A meta é fazer 100 maratonas E aí Eu não sei qual foi A maratona dele Que foi a primeira vez Que ele entrou em contato Comigo Ele falou Rafa Prazer Indicaram você Quero fazer uma maratona Eu falei Bacana Vamos treinar Quando é essa maratona Ele falou assim Daqui a duas semanas Eu acho O que eu faço Eu falei Cara Não faz nada Faz o que você já está fazendo Descansa agora Descansa 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 Porque a prova já está aí Não tem muito o que fazer Então acontece demais Isso Acontece demais Acontece demais Como o papo Engloba a nutrição Eu estou com umas perguntas Muito do que eu estou acompanhando Dessa galera Apesar de eu não estar Praticando triáfalo mais No momento Não tenho previsão de retorno Mas assim Eu percebi um movimento Ao menos da região Por aqui Uma galera O pessoal da Endurance Fazendo muita estratégia De dieta cetogênica E treinando O treino de Endurance Como você enxerga isso? Cara Eu acho que tudo é uma questão De adaptação Eu não sou contra A dieta cetogênica Mas também não aconselho Não faço Entendeu? Desde que você tenha Um porquê Uma maturação Para fazer aquilo Ok Eu não aconselho Eu não aconselho Eu não sou contra Eu não sou a favor De nada Que você Como você Force muito O seu organismo Para ele Se adaptar A alguma coisa Entendeu? Será que é necessário isso? Eu sempre faço a pergunta Será que é necessário? Por que fazer uma dieta cetogênica? Por que fazer? Será que você tiver Se você tiver um controle melhor alimentar? Se você realmente focar No que você está errando E não tomar uma atitude Talvez tão drástica Sobre isso Não é melhor? Porque eu vejo muita gente assim Eu vejo algumas pessoas Que fazem a cetogênica De uma maneira Consciente Tá? Mas eu vejo que a maioria Entra em uma maneira assim Ah, ele está fazendo Eu vou fazer também Mas quem falou para você Seria bom isso? Será que é bom para todo mundo? Entendeu? Eu acho que a galera Ela não foca no problema Entendeu? Isso Falando um pouco de emagrecimento Ou de performance O pessoal às vezes Perde um pouco o foco E foca em situações Que não vão te ajudar muito Entendeu? O emagrecimento é um tipo Eu vejo muito aluno começando E colocando na atividade física A maior esperança dele Para emagrecer Cara, é onde A atividade física De fato Não vai dar isso para ele Sabe? Tipo, o emagrecimento Provavelmente Na maioria dos casos O emagrecimento não está Na falta de atividade física Daquela pessoa Entendeu? O corpo que ela come, né? É, está no que ela come Está no trabalho dela Está no estresse dela Tem milhões de variáveis Que vão influenciar Naquele emagrecimento Eu tenho certeza absoluta Que a atividade física Pode ser um componente Não é uma esposa Mas Ué, você não está engordando Pela falta de Você não está engordando Porque você não está fazendo 30 minutos por dia Tá? Você está engordando Por outras coisas Se você fazer a atividade física E mudar essas outras coisas Ok Você vai emagrecer Mas se você fazer a atividade E não mudar nada Cara, você não vai emagrecer Então A cetogênica Eu acho isso Sempre eu pergunto Cara Qual o custo-benefício disso Tem necessidade De eu fazer isso? Aí tem que O meu É por conta da Via energética mesmo Por conta da Do que a gente Do que a atividade Eles buscam Uma adaptação De sair daquela Via energética Do carboidrato De pegar Aquela energia rápida E força o organismo A entrar Numa quebra De uma molécula Muito mais Complexa Mais difícil De acessar Fazendo um esporte De longíssima duração Então Sim E aí assim Algo Como eu sou ainda Nesse assunto Eu não fui a fundo Então assim É algo que Eu achei legal De perguntar Para ver Qual era a sua visão Sim Eu vejo assim Uma visão Que eu tenho também Sobre O pessoal Às vezes Pega um profissional O fulano de tal Ele está fazendo Cetogênica Mas a pessoa Não entende Que um atleta Profissional Ele Ele tem O metabolismo Ele tem Uma aceitação Melhor De várias coisas Fisiologicamente Ele é melhor Do que os amadores Entendeu? Por isso que ele faz aquilo Então nem tudo Que ele faz Vai servir Para o amador Também Então enquanto Você E até Hoje em dia Com rede social O pessoal Acaba seguindo também Muito o atleta amador Do que o amador faz Eu vou fazer também O melhor amador Da minha cidade Da minha região Eu vou fazer também Mas esse atleta amador Será que Ele não está praticando Muito mais anos que você Ele não se conhece Muito mais que você Ele não Tem uma vivência Melhor do que a sua Ou será que ele De fato está fazendo aquilo Mesmo que ele está falando Que está fazendo Enfim É Eu acho que A questão Para mim É o seguinte Garlin Tipo Eu Dieta cetogênica Para o esporte de andorance Eu não vejo uma necessidade Para isso Eu acho que Se você souber equilibrar O balanço do carboidrato Enfim De uma suplementação Pensada na prova De uma estratégia Pensada Você vai conseguir Se suprir E vai conseguir Se manter naquele esforço O maior tempo possível Mas o que acontece O que acontece também Só para eu finalizar Isso é um grande problema De você não ter Essa maturação No esporte Entendeu Porque de fato O profissional Ele não precisa Tipo você vê no aeroman O pessoal saindo para a prova Com comida para três dias Entendeu Também não é isso Entendeu O atleta profissional Ele não precisa Comer um monte Para fazer um aeroman Ou um 70.3 Ou um olímpico Então por que ele não precisa Porque ele passou Por todas as fases O corpo dele passou Por todas as fases Entendeu Então não adianta você querer Pagar o preço Que o profissional paga Pagar a entreagem O preço que o profissional paga Em um aeroman Sem ter pago Os 15 anos de treinamento Que o cara tem Entendeu Então eu acho O grande erro Se é cetogênica Low carb Qualquer tipo de dieta É você se comparar Com alguma pessoa Com alguém Pensando só em uma coisa Que o cara faz Esquecendo tudo Que ele fez Fisiologicamente Inclusive componentes Tipo Ele é melhor do que Um atleta profissional É melhor do que os outros Fisiologicamente Ele tem um corpo Ele não teria Obtido uma forma E se tão superior Isso O organismo nele Metaboliza melhor O carboidrato É mais eficiente Na queima Tudo isso é melhor Do que um atleta profissional Entendeu Então a gente não pode Confundir as coisas Além de ter Muito tempo de treinamento Que deixa o corpo Muito mais eficiente Também Em relação a A captação de energia Que ele precisa Para aquele momento Entendeu Então assim Uma opinião fixa Se é certo Se é errado Eu não tenho como Te dar realmente Talvez Você mais Eu particularmente Não curto E falando que um profissional Devem ter Nem sei se tem profissional Que segue isso Profissional Realmente Mas deve ter alguns sim Mas te dou também Milhões de exemplos Acho que não Entendeu Então Talvez a grande maioria A questão Da alimentação Isso era uma das coisas Que eu queria abordar Que eu acho bem legal É Existe Porque isso eu vejo Que muitos atletas E como a gente está Num Num Discutindo A conexão Do treino Mais a nutrição Muitos atletas Se deparam Com Muitos questionamentos Numa prova de endurance Do que O que comer Esse é o primeiro ponto E depois Eu queria também Do seu ponto de vista Como treinador De Ok Primeiro vamos definir O que esse cara vai comer Nessa prova O que a gente considera Que seria interessante Para cada Atleta Talvez tenha um tipo De estratégia Imagino eu Lógico que a gente tem Algum norte Para seguir Mas uma vez Que a gente Definiu isso Quanto tempo Que esse cara Tem que Treinar O organismo dele Com aquela dieta Com aquele substrato Somado ao treino De endurance Para ele se adaptar Porque muita Eu vejo muito Atleta Querer mudar Tudo Numa semana antes O cara tomou Um gel No treino A vida inteira E comprou Antes da prova O gel mais caro Porque ele acha Que o gel mais caro Vai ser melhor Só que ele treinou Com o gel vagabunda Vagabunda sim Mais barato E aí ele Ele só investe Antes da prova Ele vai lá Antes da prova E compra a caixa Do gel mais caro E aí dá tudo errado Sempre dá errado Sim, lógico A gente viu atletas Inclusive Vários Se darem mal Quebrarem Por conta disso De alimentação E dá um embrulho Duas perguntas Uma Como que Começa esse processo De definição Junto ao atleta De como fazer Essa esquematização Nutricional Durante a prova Porque nós estamos Falando durante a prova Porque é algo Bem prático mesmo Sim, sim E quanto tempo Antes que é recomendado Esse cara fazer Aquele trabalho E depois o cara Não pode mudar Sim, não pode Eu acho assim O que você vai comer Na prova Que você vai competir Você tem que Começar a pensar Desde que você Decidiu fazer Uma prova de andurras Então vamos pensar Em um cara Que já é treinado E que está pronto Para fazer uma prova De andurras Sempre eu falo Que quando o atleta Começa a treinar Uma andurras Ele acha Que tem que comer muito Então ele sai Para os treinos Com cinco gels Um treino de uma hora e meia Duas horas Com tanta comida Que não cabe Então você me falou Galera, o nosso corpo Ele vai se adaptar No que a gente Propor para ele Então se a gente Propor para ele Comer, cara Um gel a cada 20 minutos A cada 15 minutos Ele vai se adaptar a isso Então ensinar também O nosso corpo A que Num treino Num dia a dia de treino Não é necessário Que ele coma Muito, entendeu? Então vai Até uma hora e meia Uma hora e vinte Uma hora de corrida Um cara treinado Que eu estou falando Teoricamente Para fazer esse tipo De volume Tem que ser treinado, né? Fazer de fato O volume Não completar o volume Não tem problema nenhum Ele tomar Ou um gel Ou não tomar nenhum nada Tomar um café Ou não Não tem problema nenhum Então é Um Ensinar o corpo A Ser eficiente Na atividade Que ele está se propondo Entendeu? Eu acho isso Muito importante Beleza Já sei Nos treinos longos No intervalado O que eu como antes O que eu como durante O que eu posso comer depois É levar isso De uma maneira direta Para a prova Por isso que é tão interessante Você tentar fazer Sua alimentação Com coisas Que você vai achar Em qualquer lugar Não adianta Sei lá Eu gosto de comer Um gel Que só tem na Alemanha E vai competir no Brasil Tipo Você vai achar Esse gel aqui no Brasil Toda hora Você vai Conseguir Isso da hora Não Então Fazer sua alimentação Vai ser água No que você tem De facilidade Precisa Inventar Não vai ter Talvez vai ter o melhor gel Mas não vai ser isso Que vai Definir A sua performance Entendeu? É Então o começo O começo De uma estratégia alimentar Sem dizer o que você tem que comer Ou não É isso Facilitar A sua vida No componente Do que eu tenho Para comer aqui Que eu posso achar Com facilidade E treinando Ver se aquilo Faz bem Ou não Entendeu? Inicialmente começa Com uma fase de teste O cara vai experimentando Sim Sim Hoje eu vou comer Uma bisnaguinha Com Nutella E aí o cara leva Puta Não bateu legal E tem isso também Às vezes O que eu vejo Alguns nutricionistas Que não estão tão familiarizados Com o esporte de endurance Acho que a primeira nutricionista Que eu fui Numa prova longa Que eu fui fazer Ela Mandou eu logo Na saída da água Tomar um gel Tipo Não é viável Fazer isso Num triatlo Entendeu? Por mais que às vezes Nutricionalmente Aquele gel Naquele momento Seria o perfeito Mas não é viável E na prova de endurance Tem muito isso Né cara? Tem muito isso Tipo O nutricionista No caso O profissional Que é responsável Para se dar bem Nesse tipo de prescrição Ele tem que conhecer A fundo a prova Não adianta Ah eu acho Que é muito importante Eu acho que às vezes O cara assim O nutricionista Entende de Alimento E alimentação Mas ele tem que Vivenciar Não ele ser o atleta Vivenciar Que eu digo Estudar Enfim Um pouco das características Intrínsecas Daquela prova Sabe? Porque também Uma coisa também Que muitos nutricionistas Fazem As provas Que são muito longas Que vão varar Às vezes um dia E aí Eles pedem Para comer Ou tomar Alguma coisa Num horário Extremamente quente Onde aquela coisa Não vai cair bem Entendeu? Então Isso vai impactar Cara Eu sei que é o melhor Isso aqui é a melhor coisa Para eu tomar agora Mas não tem como Entendeu? Não tem como Então O atleta Junto com o seu nutricionista Tem que tratar uma estratégia De que Coisas que ele tem fácil Também Porque se for viajar Para uma prova Não vai ter tudo Que ele possa comer E se nutrir Da melhor maneira possível Para aquele momento Entendeu? A gente está falando De provas aí Que passam De seis horas De duração Né? Então são provas Aí é até interessante Você falar isso Porque assim Como a gente está Falando Para um público Bem abrangente O atleta O atleta Ele tem essa percepção Agora você imagina O cara indo fazer O primeiro Ironman dele Ele não tem Esse conhecimento De causa Então A chance De dar errado A estratégia Se ele não tiver Um profissional Que tenha Essa bagagem Específica A chance De dar errado É muito grande Sim É muito grande É muito grande E até para o profissional Às vezes Está errado também Porque Como eu falei Numa prova de endurance Você pensando Em fazer o seu melhor É muito difícil Você está expondo O seu corpo O seu metabolismo No máximo dele Máximo que eu digo Naquele período De tempo longo A todo momento Então cara Você está gerando Um estresse ali Toda hora Toda hora Então qualquer coisinha Que saia de errado Você pode se sentir mal Uma coisa que aconteceu Comigo no Ironman Aqui no Brasil Tipo Eu faço triatlon 15 anos E nada Sei lá Desde 100 Nada há 30 anos 25 anos Cara Eu fiquei enjoado Na natação Tipo Nunca aconteceu isso comigo Mas naquele dia A natação não me enjoou Mas estava mexido Eu fiquei enjoado E nos primeiros 90 Que eu não usei de bike Praticamente eu não comi nada Que eu colocava na boca E voltava Entendeu? Então O atleta Ele tem que Também Saber que algumas situações Vão acontecer Inesperada Mas é que está a importância De um trabalho Como nutricionista Que ele não vai ter Uma opção só No plano de treinamento Também ele tem que ter Algumas opções Se der isso errado O que eu faço? Eu troco pelo quê? Talvez o atleta Tem que ter esse conhecimento Numa prova de antura Você sabe? Ah, vou trocar um gel Pelo uma coca? Vamos supor Será que é a mesma coisa? Será que está no mesmo parâmetro Uma coca de um gel? Então o atleta Ele tem que ter um pouquinho Desse discernimento E conversar com o funcionista Para isso Ele testar nos treinos Isso, exatamente Cajar a coca Testar a coca Isso, tudo Tudo, exatamente Tudo Isso aqui eu gosto Mas está bom Isso aqui é o plano A Quando eles tomam coca Você deu o exemplo da coca Especificamente Eu não consigo Para mim era impossível Eu tomar uma coca Durante a prova Ou durante o treino Não vai Parece que trava Sim E tem a galera Que passa a prova inteira Na coca Sim, sim Eu também não sou um cara Muito fã de coca Numa prova Mas Estão pedindo para falar Do controle Eletrolítico Rafa Sim É Vamos falar um pouco Deixa eu Finalizar A gente toca nesse assunto Numa prova De De Andurance Também é muito importante Que a gente tenha Um benefício É porque o atleta Está há muito tempo Em sofrimento Então Isso é uma dica Não é uma dica nutricional É uma dica que eu gostava de fazer Tinha alguma coisa Que eu gostava muito de comer Durante o treino Mas que não é tão aceitável assim Mas é uma coisa Que me fazia muito bem Mentalmente E me deixava motivado Para continuar o treino Então, cara O atleta de Andurance Pode ter isso Entendeu? Desde que não prejudique Deixe ele teste Ele pode ter isso Tá? Sobre o balanço É estúpido Né, cara Então, assim O cara não precisa Se preocupar tanto Com essa questão Isso É, exatamente Vai precisar de energia Se ele gosta de Que nem falei A bisnaguinha com a Nutella Come a bisnaguinha com a Nutella Exatamente 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 Em prova de Andurance É muito louco ainda Esse negócio de alimentação Acho que ainda Não tem ainda Um 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 Martelo batido Do que é bom Do que é ruim Porque a prova dura Muito tempo, né Então A gente só tem que tentar Equilibrar o nosso corpo O máximo possível Como eu falei Nem sempre a melhor Estratégia nutricional Vai ser possível Numa prova de Andurance Tanto Pela Climatação da prova Tanto pela logística Da prova Vamos supor Uma ultramaratona Em locais extremos Então não é possível Tentar Tentar controlar Tentar controlar esse balanço Entendeu Seja ele com Alguma manipulação Algum pozinho Que você conheça De alguma marca Tá Cápsulas também Existem Para te facilitar Em relação a isso E pensar também Na característica da prova Tá Porque assim Quanto mais calor Tiver a prova Mais necessidade De alguns eletrolíticos E mais quantidade Você vai ter que ingerir Na sua dieta ali Exemplo Bem prático O Carlinhos sabe Eu treinei Com um time americano De triatlon E na E na No ano No ano seguinte A menina que estava Treinando lá Era a Leanda Cave Que era a atual Campeã mundial Do Ironman do Havaí E no time tinha A Melinda Criar Enfim E aí A gente viu A dieta dela Para um Ironman Que não era no Havaí E a dieta dela Com um Ironman Que do Havaí São dietas Totalmente diferentes No Havaí Eu não vou lembrar Eu vou dar uma procurada Aqui daqui a pouco Mas No Havaí A quantidade De sódio Que ela priorizou Na dieta dela Era muito grande Talvez Por causa do calor Por causa da característica Da prova A quantidade de Tem umas gominhas De mascar Que tem alguns Eletrolíticos A quantidade de gominhas Para o Havaí Era infinita vez maior Do que para as provas Normais Entendeu Então Se você vai fazer Uma prova Em Porto Alegre E vai fazer Uma prova No Rio de Janeiro A mesma prova Você vai ter Que ter um balanço Aqui tem esse exemplo Do 70.3 Você pega Fortaleza E Florianópolis Isso Florianópolis Exatamente É totalmente diferente Entendeu Totalmente diferente No balanço Como ele perguntou Eletrolítico Entendeu Então Bater o martelo Do quanto Aí você vai ter Que achar Cada um Vai ter um limite Mas Pense muito No balanço Eletrolítico Onde você vai Fazer essa prova E qual a necessidade Se é um clima quente Se é seco Qual a necessidade Real Daquele evento Ter Vai exigir Desse balanço Entendeu Deixa eu ver Se eu acho Aqui rapidamente Vai formulando Assim Eu tô falando De um atleta profissional A gente não tá julgando Aqui se ela fez Certo ou errado Eu tenho uma pergunta Aqui também Eu tô indo bem Para as coisas Que estão acontecendo No momento Você Esse movimento Que tá acontecendo Agora Do pessoal Treinar Indoor Não só Por conta Do covid O covid Intensificou Isso Mas Por conta Da tecnologia Por conta Da questão Dos rolos Smart Tudo cada vez Mais Também Por conta Do aumento Do esporte Na verdade De ser cada vez Mais disseminado O triatlon E Muitas pessoas Vivem em grandes centros Então cada vez Mais a gente Enxerga Esse movimento Das pessoas Treinarem Indoor Você Você Considera Que De certa forma Em demasia O cara Ficar No indoor Pode prejudicar Na performance Agora Pergunta de performance No final Eu acho Tem gente Que está vivendo Nisso E acredita Que agora É o melhor Não Não é o melhor O melhor Sempre a gente Vai buscar A especificidade Da prova Então se o indoor Foi muito específico Da prova É bom Como vamos supor Vou dar dois exemplos Que eu acho Que opostos O ciclismo Eu acho O treino indoor Muito bom Mas não substitui O treino na rua Mas eu acho ele Assim Próximo Para ser bem real Bem próximo Porque é a sua bicicleta É a sua potência É o seu rolo É a força Da pedalada É muito específico O que você vai fazer Na prova O que tem de variável Diferente É a parte técnica Até falei um pouco Sobre isso ontem A parte técnica De curva De vento Isso De vento De sensação Do clima Uma coisa Está no seu ar-condicionado Ligado 20 graus Ventiladorzinho No seu peito Isso é ótimo É uma situação Que dá para você fazer Um balanço Eletrolítico Perfeito Se fosse uma prova Ali Entendeu Você mede Quanto de suor Você vai perder Naquela temperatura Quanto você está perdendo De cada nutriente E suplementa Mas a realidade Do esporte Não é essa Mas vamos supor No ciclismo Eu acho que o treino Indoor Bem próximo Na corridas Eu acho que o treino De esteira Bem longe Entendeu E assim Eu sempre 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 Sendo atrevo profissional Eu procuro Visualizar O que os profissionais Fazem Você vê pouco Corredor profissional Treinando em esteira Pouco Raramente Você vai ver Um Kipchoge Um Bekele Se não for Um vídeo promocional Você não vai ver O cara treinando em esteira Entendeu Porque ele sabe Que Aquilo ali Não é específico É muito mais fácil Correr em uma esteira Do que você correr na rua Rafael É inválido Correr na esteira Não Não é inválido Eu acho que o triatleta É mais uma opção De treino Mas vamos pensar Em performance De corrida Eu acho um treino Que Quanto menos um atleta Fizer Pensando em performance De corrida Melhor Se ele não A esteira Assim Tá chovendo Tá um clima horroroso Melhor que zero Você vai pra esteira Mas A nível de ganho De performance Eu acho que Tem que ir pra rua Entendeu Uma dúvida que o pessoal Tem também O que eu falei A galera coloca energia Onde não tem que colocar Rafael Natação melhora a corrida Aí eu fico tentando imaginar Onde Eu digo Não Não melhora a corrida Não melhora Cara O cara que fala Que natação melhora a corrida Não é possível Que ele consiga enxergar isso Se natação melhorar a corrida Eu sempre falo Vê o que os melhores fazem Vê se o Beckel nada Talvez o corrido Melhora a natação Natação melhora a natação Cara É bem simples Entendeu Rafael Eu treino já três vezes Semana corrida Não aguento mais correr Quero nadar O que você acha Cara Eu acho excelente Não acho ruim você nadar Mas eu não posso te falar Que aquele treino de natação Vai te melhorar a corrida Entendeu O que eu te falo É assim Aquele treino de natação Vai te melhorar a sua saúde De uma maneira geral Mas na corrida Esse é um dos princípios básicos Do treinamento É o princípio da especificidade Sim O que melhora é você treinar Não tem Não tem É totalmente específico Por isso Os triatletas vão ficar zangados comigo Mas na minha época Que comecei o triatlon Lá em 2004 2003 O triatlon Naquela época Primeiro os jogos olímpicos Foi em 2000 Então o triatlon olímpico Estava começando Era muito atletas Que vieram de outro esporte Eu vim na natação O fulano de tal Veio da bike O fulano de tal Não tinha muito isso O cara não nadava muito bem Mas pedalava e corria E fazia o triatlon Então era um esporte Eu brincava Tipo Um atleta frustrado Entendeu O cara era frustrado Em uma modalidade E ia pro triatlon Por quê? Porque com certeza Na performance individual Dos esportes O triatleta é pior Por quê? Porque ele não tem A carga de treinamento O tempo de treinamento Que um atleta individual De um esporte tem Entendeu Hoje em dia mudou muito O triatlon já começa No triatlon Os atletas já começam Fazendo triatlon Então não é mais Um esporte de frustrados Mas antigamente Antigamente É Eu sou um atleta De natação frustrada Porque se você fosse Um cara olímpico De natação Você nunca tinha ido Pro triatlon Jamais eu teria ido Pro triatlon Exatamente Eu vou abrir aqui O que estão perguntando Tem umas perguntas aqui Deixa eu ver Estão perguntando Estão perguntando A respeito De se preparar Para colocar Uma maratona Aqui Mas vamos levar Isso para todos os esportes Se é possível Se preparar Para uma maratona Chegou 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 aqui Olha o apoio E aí Rata Fala com o tio Tudo bom Não quer falar com ele É a princesinha É Uma manga Que desenho Ela deve ter fugido Da mãe Calma Mamãe vai dar Desenho Vai Repete Não Então Perguntaram Da questão Da preparação Para uma prova De endurance No caso De iniciar Qual que é a idade No caso A questão Da idade Mais avançada Eu acho Que assim O mais importante Que é a idade É o tempo Você tem Na prática Você pode sim Fazer uma maratona Em qualquer idade Sem problema nenhum Entendeu Mas respeite O tempo Que é necessário Para você fazer A tão sonhada Maratona Lembrando Você pode sim Fazer uma maratona Em curto passo De tempo Mas não é recomendado Então se você tem Uma idade Mais avançada E quer fazer uma maratona Cara Começa Se você tem 60 Não sei 65 Dá para você começar E completar uma maratona Deixa que você se cuide E passe por todos os processos Pensa nos 5 quilômetros Primeiro Que você não faz Depois Vivencia isso Melhora isso Crie uma estratégia nutricional Para isso Entendeu Porque o nível de acidose O nível De comprometimento Do seu corpo É muito maior Então a alimentação Vai ser diferente também Comprometimento articular Também né Rafa É Exatamente Então vivencia isso Vai para uma prova de 10 Vai para uma prova de 20 Quarentena é isso né 24 horas Quarentena real Aqui em casa Como que você está lidando Com o pessoal Que Não sei se você tinha atletas Em preparação Para o Ironman E agora com tudo isso Como que você está lidando Com as planilhas Qual que são as estratégias Que vocês estão utilizando Estão conseguindo nadar Aliás Como está a cabeça da galera Com relação a isso também É Eu acho que Foi uma pancada Para quem Vivencia isso Eu tinha Sei lá Seis atletas Na Ironman Brasil Mais uns Sete atletas No 70.3 Tinha um pessoal Bem enganjado No triatlo Maratona Então o cara Não sei porque Eu atraio muito maratonista É um foco muito grande Da equipe Tinha maratona Já para o ano inteiro Assim sabe Uma galera E assim Foi um bar Para mim como técnico De como Do que fazer Na real E agora Vai ter prova Não vai ter prova Então no primeiro momento Foi de segurar o treino E Montar uma estratégia De treinamento Então eu fiz ali Três semanas Bem de Calma Vamos ver Onde a gente vai estar Na verdade Se vamos ver Todo mundo esperava Vamos ver Será que nós vamos voltar E não está voltando Não vamos voltar Aí eu já identifiquei Tipo Não vamos voltar Aí eu montei Uma sala de treinamento Aqui para mim Que eu tinha até comentado Com você E além disso Aí eu criei Estratégias De treinamento De seis semanas Oito semanas Sabe Então em vez Em vez de pensar No Ironman Que provavelmente Vai ser lá em novembro Caso tenha prova Vamos pensar Nas próximas seis semanas Aqui Tá O que a gente vai melhorar Essas seis semanas Vamos melhorar O ciclismo A corrida Ou vamos Dar mais tiro Na esteira Entendeu A galera da corrida Eu botei bastante intervalado Criei uma dinâmica Diferente de treino Eu tirei um pouco A galera Da sua zona de conforto Para essa situação Entendeu O pessoal não ficar pensando Ah Rafael Mas estou perdendo performance Agora é o momento De perder performance Não tem o que a gente fazer Entendeu Se tem um momento Que a gente vai perder É Respeita Não adianta Também treinar Que nem um louco Agora Que não tem prova Na hora que você for treinar Que nem um louco Tiver que treinar de verdade Você não vai estar Com disposição para isso Entendeu Então agora Para quem treina já Pessoal Agora é a hora Assim De criar objetivos A curto prazo Tentar Fazê-los Objetivos Viáveis Sem se desgastar muito Para quando Começar a valer De verdade Você não está Mentalmente Fisicamente Fadigado Para dar Aquela respirada Entendeu Até porque Não é uma estratégia Interessante Agora A pessoa Estar no limite Porque o limite Pode deixar a resistência Comprometida A pessoa Ainda tem isso Ainda tem isso Mas pensando em performance Também Ninguém melhora No ano De uma maneira Linear Sem fim Um atleta De performance Qualquer atleta Na verdade Que treine Com vigor E com consistência Ele tem Dois picos De performance No ano Então Por que Você vai dar Um pico De performance Agora Vai gastar Essa bala Agora Se você Vai ter Prova Mai No final Do ano Entendeu Então Agora É a hora De priorizar Coisas Que talvez Você não Priorizasse Na verdade Essa questão De definir Essas novas Estratégias Tem que ser Definida Entre Muito entre O atleta E o treinador Porque você Vai ter Estratégia Planilha Em cima Desse Alvo Que mesmo Que seja Melhorar Uma capacidade Isso Exatamente Isso que eu fiz Exatamente Isso que você Fiz E ficar ativo Perguntaram Como que é feito Se você Consegui comentar Um pouco Como que é Você passa Os treinos Em cima De qual variável Se é VO2 Se é face Se é etc Sim Assim Eu sempre falo Carlinhos Que hoje No treinamento A gente tem Uma caixa De ferramentas E dentro Dessa caixa Tem várias Variáveis Frequência Cardíaca Potência Pace Tem avaliação Bodymatic Isso tem É uma caixa De ferramentas Você pode Tem a melhor Ferramenta Carlinhos Não tem a melhor Ferramenta Tem ferramentas Que você pode usar Tem training peaks Então a ferramenta Que eu utilizo Hoje em dia É o que o atleta Tem Dentro da caixa dele Tá Então vamos supor O atleta Ele só tem Um GPS Vamos supor Um celular Eu uso A ferramenta Face Ou Ritmo Enfim O cara tem Um potencímetro E tem Um frequencímetro Então a gente Através do training peaks A gente usa A ferramenta Potência No ciclismo Face Frequência Na corrida Então o que eu utilizo Para montar E para criar Os parâmetros De treinamento É muito individual Também Entendeu Tem atletas Meus Que Grande parte do ano Moram fora Às vezes Que só treinam Indoor Então a gente consegue Fazer um trabalho Bastante com frequência Cardíaca Que o cara consegue Mensurar melhor Entendeu Tem tanta variável Tem atletas Que moram Em cidade Aqui em São Carlos Vamos supor Aqui em São Carlos Se basear por pace Só pace É muito difícil Porque a subida É pra caramba A gente tem que traçar Um A gente vai fazer Uma prova em Porto Alegre E tá fazendo Um treino específico Aqui em São Carlos Não tá tão específico Assim né Porto Alegre É uma prova Ausplan E São Carlos Uma prova com subida Então Eu brinco assim Eu uso uma caixa De ferramentas Que não tem A melhor ferramenta Existem ferramentas De acordo com a necessidade Do aluno Da onde ele tá E aonde ele quer chegar A gente trabalha E às vezes não só a necessidade Às vezes de acordo com O que o atleta amador No caso Pode ter disponível É que ele tem Isso, isso Porque o cara não precisa Ter tudo de melhor Pra ser um atleta Não, não Ele precisa ter Muitas vezes Vontade de treinar Vontade de treinar Ele precisa Vontade de treinar Porque isso é um erro também Que as pessoas cometem Muito frequentemente Não, com todos O cara ele investe O que ele tem investido Em equipamento O atleta profissional Não tem Aí de treino O cara não treina O cara fica Uma coisa que acontece Muito, Carlinhos Vou te dar algumas Algumas coisas Que você vai entender O cara chega assim Ó Vou começar a treinar A musculação Já comprei a proteína Falei Cara Você nem fez esforço ainda Então quer dizer Você se antecipou Um negócio que Será que vai ser necessário Proteína, cara Com seu nível de treinamento Primeiro você treina Você cria A necessidade daquilo A exigência Metabólica daquilo Depois você compra Muita gente não vem Treinar comigo Porque não tem Um relógio GPS Falei, não Isso é loucura Eu adoro tecnologia Você sabe disso, né Mas isso é loucura A tecnologia Lembra É uma ferramenta Só Ponto Ela não faz nada Com você Para começar o treino A primeira pergunta É o que eu tomo Independente da modalidade É, exatamente O que você tomou, Rafael Como profissional Cara O Carlinhos me conhece Acompanhou um pouco Minha carreira De verdade Assim Quase nada Assim A nível de Que fizesse a diferença Ali De performance Pouca coisa Coisas que Nutricionista passava Mas não é um arsenal De coisa Não é necessário Tudo isso Você quer ter tudo isso Para facilitar a sua vida Você pode ter Não sou contra também Mas, Rafael É necessário Eu gastar Não sei quantos por mês Para ter uma suplementação Para fazer um aeroman Não é necessário Você quer gastar Você pode gastar Faça a melhor estratégia Para você Mas não é necessário Entendeu? Não é necessário Então, primeiro A gente Se concentra Lembra Lá do início Vamos colocar a energia Onde é Para colocar Seja você emagrecer Seja você treinar Entendeu? A energia Para o treinamento É no treino Na parte específica Do que você tem que fazer A energia Para você Emagrecer É O que está Te fazendo engordar É isso Que o cara Tem que pensar O que me faz engordar? Ah, é comer muito A gente sabe Que não é só isso O comer muito Tem uma variável Muito Psicológica Emocional Estresse Então, se você não conseguir Trabalhar isso O comer muito Vai continuar com você Entendeu? Então Vão derrubar a gente aqui Cara Passou super rápido Caralho, velho Verdade Marcar outra Para continuar esse bate-papo Aqui, galera Vamos Vamos marcar Vamos marcar uma Para mostrar A nutrição De alguns atletas profissionais Que eu tenho Para a gente Vai ter um papo sobre isso Vamos sim Só para a gente Não perder aqui Para quem estava Acompanhando a gente Eu vou abrir de novo Aqui nos comentários Pessoal lembrar Que nossa live É beneficente Para quem quiser Ajudar aí A instituição É o asilo Larson Francisco de Assis Eu vou deixar depois Nos stories Também os dados Da instituição E O pessoal está pedindo Para abrir novamente Se você quiser Continuar um pouco Vamos Quer entrar um pouco mais? Vamos Vamos finalizar Melhor Tá bom Então eu vou finalizar essa E a gente retorna De todo jeito Eu já vou te agradecer Pela sua presença aqui Porque essa live Que nós vamos fechar Vai virar um podcast Que vai ficar disponível Para a galera Lá no blog Da Bodymetrics E também A live vai ficar Na íntegra Lá no nosso canal Legal Do YouTube Perfeito Então derruba e volta Fechou Tchau Obrigado.